Olá, meu nome é Márcio e você está ouvindo o segundo episódio deste novo podcast. Este é um projeto que estou criando com o objetivo de abrir espaço para discutirmos sobre livros. Aqui, pretendo falar um pouquinho sobre os livros que de alguma forma influenciaram a minha carreira. Neste episódio, escolhi falar sobre o Building Evolutionary Architectures. Então, bora começar? Uma das autoras desta obra é Rebecca Parsons, que é CTO da ThoughtWorks. O livro também conta com o Neil Ford como autor, além de Patrick Kua. Bom, já queria começar dizendo que este foi um dos melhores livros que li nos últimos tempos. Gostei muito das ideias propostas e vou tentar explicar um pouquinho aqui os motivos disso. Embora seja um livro curto, em torno de 160 páginas, traz algumas propostas muito interessantes e que me fizeram mudar a forma como planeja a arquitetura dos sistemas em que atuo. A principal novidade deste livro foi a utilização de fitness functions aplicadas à arquitetura de software. Este é um conceito que nasceu lá na computação evolucionária, que por sua vez foi inspirada na evolução biológica. As funções de fitness são usadas na computação bioinspirada com o objetivo de orientar as simulações para atingir soluções de design ideais. Através delas, o algoritmo é capaz de escolher as melhores soluções para atingir uma determinada meta. É muito utilizada em algoritmos genéticos, por exemplo, que por sua vez é uma técnica bastante usada para resolver problemas de otimização. Utilizando uma espécie de seleção natural, os algoritmos genéticos, com o auxílio das fitness functions, vão se adaptando até encontrar uma solução próxima da ideal. Talvez essa conversa esteja ficando meio abstrata demais, né? Mas não se assusta não, esse conceito é usado mais como uma metáfora, e o livro explica tudo isso com mais calma. Pra mim, essa comparação apresentada logo no começo foi super interessante, pois é justamente o tema que eu estudei durante o meu mestrado, mas meu foco era mais na computação bioinspirada mesmo. Mas, enfim, voltando pro livro. O objetivo das fitness functions aplicadas à arquitetura é criar formas para mensurar características da arquitetura do sistema e usar essas métricas para nos guiar nas tomadas de decisão. Nenhuma arquitetura de software é perfeita. Sempre precisamos tomar decisões que vão impactar de forma negativa alguma característica do sistema, seja a segurança, performance, resiliência, integridade dos dados, acoplamento e etc. Uma medida que aumenta a escalabilidade pode ter um impacto na performance ou na segurança, por exemplo. Nesse tipo de cenário, qual o caminho a seguir? O uso de fitness functions vai nos ajudar justamente a preservar na nossa arquitetura os objetivos que são prioritários para o sistema em questão. E esses objetivos podem, claro, variar de acordo com o projeto e até mesmo ao longo da vida do produto. E o conceito de mudanças graduais na arquitetura é um dos temas centrais. Através das fitness functions e de boas práticas de arquitetura apresentadas no livro, conseguimos atingir a meta de criarmos arquiteturas que são passivas de evoluir ao longo do tempo de forma mais sustentável. Assim, o livro abraça a ideia de que todo sistema vai ter, em algum momento, novos fatores desconhecidos que precisarão ser atacados. Admitindo essa hipótese, mostra como podemos construir arquiteturas que são mais resilientes perante essas mudanças. Uma outra característica que me chamou a atenção foi o fato das ideias serem expostas de forma bastante realista e pragmática, principalmente quando abordam temas que estão um pouco mais na moda, como microserviços. Mostra muito bem as vantagens, mas também as desvantagens de cada abordagem. Indica um caminho bastante interessante de como criar uma arquitetura que seja capaz de evoluir para se adaptar a qualquer cenário que venha a aparecer ao longo do projeto. Bom, além disso tudo, o livro ainda aborda temas como a criação de camadas anticorrupção, arquitetura baseada em serviços, serverless, como trabalhar com migração evolutiva de dados, os principais modelos de arquitetura de software, entre vários outros tópicos interessantes. Mas claro, como o livro é curto, muitos desses temas não são apresentados de forma detalhada. Acredito que o objetivo principal é mostrar como juntar tudo isso de maneira a criar uma arquitetura evolucionária. Mas então, para quem eu recomendaria este livro? Bom, como eu disse lá no começo, este é um excelente livro e acho que basicamente qualquer pessoa ligada à programação deveria ler. Mas não é voltada para pessoas muito iniciantes. Antes de ler, é importante que você já saiba, pelo menos de forma superficial, conceitos como o que é integração contínua, testes automatizados, microserviços e boas práticas de programação em geral. Então, é isso aí. Este foi o segundo episódio deste podcast e espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, crítica ou sugestão para mim através do e-mail marcio.segunda.tech. Beleza? Boa leitura para você e até o próximo livro. Boa leitura para você.